O dia está movimentado no centro de Itajaí. Durante a semana, por causa do corre-corre de pessoas e automóveis, alguns problemas que afetam parte da população passam despercebidos por muitos de nós. Aqui, quase 15% dos 180 mil habitantes são deficientes físicos. As condições que estas pessoas encontram para se deslocar pela cidade são precárias em diversos pontos. Hoje, a Claudete aqui me propôs um desafio. Nós vamos sair, nós duas, nas cadeiras de rodas, pelas ruas de Itajaí. Vamos ver como anda a acessibilidade dos cadeirantes aqui na nossa cidade. Claudete tem 37 anos e teve poliomielite na infância. As sequelas ela vai levar para toda a vida. Há 10 anos, Claudete abandonou as muletas e usa uma cadeira de rodas para se locomover. Pelo caminho, os desníveis, buracos e falta de rampas são as principais barreiras. O sentimento é de insegurança. Um deficiente físico não sabe até onde dá para chegar se for preciso sair sozinho de cadeira de rodas. Menos de uma quadra, ali bem próximo à prefeitura, o primeiro obstáculo que só pode ser superado com a ajuda de outra pessoa para guiar a cadeira. É fácil se desequilibrar. Atravessamos a rua e não foi possível continuar. Olha, eu não estou conseguindo nem me segurar aqui. Num caso como esse, como que se faz, Claudete? Quem tem um pouquinho mais de agilidade, vira a cadeira descosta e passa, ou então espera alguém se aproximar e pede ajuda. Ainda no centro da cidade, uma rua sem calçada. É preciso ir pela estrada. O risco é constante. Em alguns trechos mais à frente, não existe acesso à calçada. O jeito é seguir pelo acostamento. É a calçada que está começada e não está terminada, é os buracos. Então a gente tem que fazer um percurso maior do que deveria para estar saindo desses obstáculos. Ou então indo pelo meio da rua, pelo acostamento, que é mais perigoso, mas é o único meio que a gente tem. O desafio é longo. Principalmente na Ercilo Luz, onde há inúmeras lojas. Logo na primeira tentativa, a falta de uma rampa adaptada de acesso, obriga o cadeirante a ficar do lado de fora. Essa daqui, Claudete, só mesmo se alguém pegar no colo. Só se pegar no colo. Até para empinar a cadeira aqui é complicado. A estrutura de escoamento para a água da chuva também se torna uma barreira. A locomoção da pessoa com deficiência física nos espaços públicos acaba se tornando um desafio diário. Muitas das coisas que estão acessíveis ao cidadão deixam o cadeirante de lado. Hoje já deveria estar muito mais adaptado. São muitas lojas ainda sem adaptação que tiram o meu direito de ir e vir, de fazer compras, de estar conhecendo o que tem dentro da loja. Olha, eu, me colocando aqui na cadeira de rodas, topei esse desafio com você. Eu me senti mal, porque eu gostaria de entrar nas lojas e não tive como. Só quem precisa da cadeira de rodas sabe o quanto é difícil se locomover. Pelo menos uma vitória depois de tantos pedidos. Quase 90% da frota do transporte coletivo de Itajaí é adaptada para levar com segurança os deficientes físicos. Se formos falar sobre o transporte público dos cadeirantes, eu posso dar até uma nota 7 ou 8. Mais da acessibilidade das calçadas, das ruas, aí temos que dar uma nota 5, talvez uma nota 6. Além da batalha diária pelas ruas da cidade, no momento em que a cadeira de rodas passa a ser o meio de locomoção, começa uma luta pela igualdade de direitos. Antes de serem rotuladas pelas limitações, essas pessoas querem ser vistas e tratadas como cidadãs comuns. O nosso desafio chegou ao fim. A gente cumpriu a meta, mas com muita dificuldade. Fica aí então um desabafo para que as autoridades aqui de Itajaí olhem com mais atenção para essa questão da acessibilidade, né Claudete? É, eu peço que olhem com mais carinho, com mais atenção, porque a cidade está com algumas coisas adaptadas, mas está faltando muita coisa a ser feita ainda, para que a gente possa ter o nosso direito de ir e vir, sem ter que estar pedindo ajuda para outra pessoa. Tchau. 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 Tchau.